Mais um dia estou aqui Vou pra limpar pra vestir E alimento pra colher Assim vou levando a vida Assim gosto de viver Com bobagem não me luto Se aqui já tenho de tudo Eu vou reclamar pra quê? Se além de porco na serra Tenho carne de reserva Eu vou reclamar pra quê? Ovo frito, galinhada Batata doce e assada Leite puro pra beber Macaxeira e cambuquia Que ajudam eu manter Minha saúde perfeita No plantio e na colheita Eu vou reclamar pra quê? Se aqui tenho de montão Frutas de cada estação Eu vou reclamar pra quê? Tenho ervas pra acalmar Outras pra revigorar É questão de conhecer Tem tanta coisa na horta E demoro pra escolher Entre os temperos, então Levo pimento e açafrão Eu vou reclamar pra quê? Da paineira no terreiro Tem paina pro travesseiro Eu vou reclamar pra quê? No milho isso não falha Eu aproveito a palha Para o meu colchão encher Água fresca na moringa Na sombra de um pé de pé Trabalho nesse ambiente Que o pai me deu de presente Que o pai me deu de presente Eu vou reclamar pra quê? E se hoje vai chover Ou é só o que vai fazer Eu vou reclamar pra quê? Se a chuva mansa cair Se o brilho do sol surgir Tenho é que agradecer Eu só faço minha parte Assim tento perecer Eu só luto, não lamento Deus me conhece por dentro Eu vou reclamar pra quê? Eu vou reclamar pra quê?